Se você falar de romance, o nosso lance é limite, o brux que é duradouro, eu não gosto desse teu jogo, que cê quer me envolver, não sei, desculpa, né, eu não vou me apaixonar de novo, posso fazer um papel de bobo, você vai passar para ovo, eu sou o coroa do Beco dos Ratos, tropa do 93, se peitar! Ei, é o rato, de 160 dando fuga nos polícia, brisa já tá baixa, mas nós ama adrenalina, desde menorzinho que nós conhece os acessos, eu disse pra você que eu não era o menor certo. E na garupa tu empina a raba, mão esquerda na minha cintura e a direita tá tampando a placa, se nós fugir eu te levo pra casa, confiro na dedada se tu tá molhado o suficiente pra sentar na vala. Ela é louca, surtada, bandida, fazer o que se nós amar essa mais que as princesinha de rolê no beco, fuma na vela com os cria, no pique do neguinho stories mandou que queria ser, pode até me ter, mas só quero meter, cê sabe que eu vou correr se você falar de romance, o nosso lance é livre, por isso que é duradouro, eu não gosto desse teu jogo, que cê quer me envolver, não vem, desculpa, né, eu não vou me apaixonar de novo, nós faço papel de bobo, e vocês correm pra sentar pra ovo. Eu tenho vinte e poucos, minha mente já tá blindada, nós apanhou tanto na vida, mas superou todas as batalhas, desculpa, mãe, essa daqui cê não pode escutar, mas escuta o que eu te digo, ainda vou estourar, isso é só questão de tempo, cês pode anotar, e os que pulou do barco, nós vai deixar se afogando. Fumaça na mente, Netflix na TV, nós dois encenando aquela cena de prazer. Do rato ela vem me ver, né, pra nós dois fuder, né, tá apaixonada com o sofá do meu QG. Fumaça na mente, Netflix na TV, nós dois encenando aquela cena de prazer. Fumaça na mente, Netflix na TV, amando já táライ, né, tá apaixonada com o sofá do meu QG. Obrigado.